Sábado dia 26, vamos para Itupéba, o aeródromo do Canapia, como conheci o aeródromo do Canapia? Não conheço. Vê como que é lá, é novo na área, vamos conhecer lá para homenagear o nosso amigo. Eu conheço de nome esse lugar, essa pista aí de muito tempo já. Já tem mais de 20 anos esse lugar lá. Não sei se era nesse aí, mas sempre teve isso aí. Estamos indo em direção a Itupéba conhecer uma pista aqui de voo. Mais uma vez em boa companhia do Anísio, a Gabi e a Marisa. Vamos nessa! Itupéba, São Paulo. Amanhecer à esquerda para a Avenida Brasil. Bombadas à frente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.